PER VIGILIUM VENERIS Ao redor da lagoa, chão de lava, Mas límpida a coluna do pescoço, Os gritos que darás ainda os osso, Era por ti de noite que eu chamava, E rodavam as ilhas, E rodava o desejo na fome de um só poço, À vista das crateras que alvoroço Na lava desta insónia que as não grava, Antes que o sono venha e me retome, Ou que um sono maior me estenda à rede, Ouve bem, ouve bem o que te digo, É só de água, afinal, que tenho fome, Só de lava, não mais, que sinto sede, Que vigília infernal sonhar contigo.